Procurando boas séries e filmes para assistir? Eu sou a Ana Neves e no vídeo de hoje eu vou te mostrar nove excelentes filmes e séries sobre publicidade e propaganda e o fabuloso universo da comunicação. Vamos lá? O universo da comunicação e das suas vertentes, como assessoria de imprensa, o marketing, o jornalismo, relações públicas, entre outros, tem um universo particular, né? Cê sabe do que eu tô falando. E compartilham várias características únicas, que volta e meia é tema, sim, de obras de ficção nas telas do streaming e do cinema. Essas obras nem sempre retratam a dura realidade da profissão, porque elas abordam o aspecto ficcional da coisa, né? Pra contar histórias e usando a profissão pra isso. Mas, pra quem tá iniciando, principalmente aí os novatos, né? Que estão iniciando nessas áreas, é muito importante ter esse contato também, dessa forma mais lúdica, né? Pelo audiovisual, pra sentir um gostinho do que vem aí na frente. E, antes de seguir, eu já vou pedir o seu like aqui no vídeo, porque ajuda bastante a gente. E também vou te perguntar, desses filmes e séries que eu falei aqui, qual você vai assistir primeiro ou qual você já assistiu? Comenta aqui embaixo. Comentou? Então, agora, vamos às indicações. A primeira é o filme No. No é uma história sobre o Chile em 1988 e mostra a importância da imprensa pra formação da opinião pública. Ele mostra o movimento ali da comunicação, que mesmo com poucos recursos e sob um olhar vigilante do governo o tempo todo, como que foi manipulado ali, arquitetado, pra se fazer uma campanha que ajudou a libertação política do país. A próxima indicação é a série The Newsroom. Com três temporadas, ela mostra a história de um programa de TV que muda totalmente a sua linha editorial. Eles partem de notícias sensacionalistas, que visavam só a atração do público a qualquer custo, para informações relevantes de interesse público. Muito bom. Um ponto forte da série é que ela aborda as dificuldades do telejornalismo diário. A próxima indicação é o filme Spotlight, ou Segredos Revelados, na adaptação pro português. Ele é uma trama que mostra a dinâmica do jornalismo investigativo, a checagem de fatos e a busca por provas. O filme mostra as dificuldades da profissão e apresenta o jornalista como um importante instrumento na busca pela verdade. A seguir, temos um clássico da publicidade, que é a série Mad Men. Com sete temporadas, a série remonta os tempos dourados, a era dourada da publicidade, especialmente nos Estados Unidos, e mostra um contraste onde havia muitas regalias e muitas facilidades para as pessoas que trabalhavam com publicidade naquela época, em contrapartida com um contexto histórico muito machista das décadas de 1950 a 1970. A série mostra muito bem a dinâmica de como era o atendimento das agências com as marcas, os clientes naquela época, a politicagem, as grandes fusões de agências da época, e também como eram as disputas pelos grandes contratos que as agências disputavam de grandes marcas. O próximo filme talvez você até já tenha assistido, mas será que prestou atenção nos detalhes? O Diabo Veste Prada mostra a rotina de uma jornalista recém-formada, a personagem Andrea, da Anne Hathaway, como assistente de uma renomada editora, Miranda Priestly, em uma renomada revista de moda. No decorrer da trama, a gente vai descobrindo, vai entendendo, assim, como que é a relação dentro do universo da moda, que é o que é abordado, de como é a politicagem, a mídia, a imprensa e as grandes marcas, como que há essa articulação da opinião pública para que tudo que é lançado vire tendência, como que as marcas ditam o que vai ser moda, o que não vai ser. E até quem nem pensa que está sendo influenciado por uma tendência de um autoestilista, no final das contas, está através de uma camiseta lá do varejo que ele utiliza, por exemplo. Então é bem interessante ver como essa cadeia funciona. Partindo para outra jovem profissional, temos Emily em Paris. Até agora com uma temporada e pelas palavras do produtor Star, a série não tem medo de ser clichê e se utiliza de lentes glamurosas para ilustrar a jovem Emily em sua trajetória pelo marketing digital em Paris. Apesar de não retratar exatamente a realidade da profissão no marketing digital, a série é uma boa porta de entrada para os novatos, principalmente, para entender alguns conceitos que são muito importantes, como as tendências omnichannel, a importância do mobile first, e também as formas de integração e de novas ações de interação com os consumidores nativos digitais e as marcas. Crazy People, ou Muito Loucos, é uma comédia romântica que fala sobre a vida de um publicitário que decide do nada lançar uma campanha dizendo somente a verdade. O chefe dele afasta ele do trabalho na hora e manda ele para uma instituição psiquiátrica, mas, em contrapartida, a campanha foi um sucesso. O filme é muito bacana porque levanta uma série de discussões sobre a ética na propaganda e que faz pensar, né? Será que existe limites? Até onde vão os limites para persuadir o consumidor a comprar? A próxima indicação é a série House of Cards, que em seis temporadas ilustra como é a assessoria na área política e a comunicação interna tendo como base este contexto político. Aos interessados por jornalismo político, é uma boa referência para você ver como se dá essa dinâmica aí entre o repórter investigativo e as fontes de alto escalão. Por fim, do que as mulheres gostam? O filme do ano 2000 é protagonizado pelo ator Mel Gibson, que faz um personagem que é um publicitário e passa a ouvir o pensamento das mulheres depois de um acidente. Bem nessa época, ele está desenvolvendo uma campanha de divulgação para fazer a publicidade de uma linha de cosméticos femininos e ele usa esse superpoder para ser bem sucedido nas ideias dele. O filme bate muito nessa tecla da importância de conhecer o público-alvo para que as marcas não sejam vulgares ou superficiais e até preconceituosas tentando se comunicar ali com determinada população. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que essas obras que eu indiquei para você hoje te ajudem a conhecer um pouco mais desse universo ou simplesmente dar umas boas risadas. Também serve para isso. Eu vou ficando por aqui e nos vemos de novo em breve.